E ontem foi um dia de grande surpresa na programação da Record TV. Novo telejornal, a volta de Os Dez Mandamentos e a tão aguardada estreia de Bela Aventura. A novela de época que se passa na Idade Média começou em grande estilo. E claro, hoje em dia pegou carona com uma das estrelas do elenco, o ator Erie Johnson, que registrou os bastidores das primeiras cenas de Bela Aventura. E hoje, primeiro dia de gravação de uma pessoa que eu adoro. Eu realmente não sei viver, eu não sei viver sem essa pessoa, gente, de verdade, eu tenho que confessar pra vocês. Tá, é uma coisa que é maior, sabe, é um sentimento lindo, sentimento de amor, de admiração, um sentimento de quero conviver com você diariamente. Sentimento de quero dormir e acordar com você. É um amor, eu diria que é um amor próprio. Eu estou falando do Corinto, personagem que eu vou fazer na novela Bela Aventura. Um personagem muito legal, que na primeira fase, o Corinto, ele é um arauto, né? Ele apresenta o que tá acontecendo, ele é um narrador muito legal. Ele apresenta a história de uma maneira bacana, né? Um cara sério, se sente verdadeiramente um, praticamente um Rodrigo Faro, né? É, mas tem a virada da novela. Na virada, ele deixa de ser arauto. Ele deixa de ser ara... Não vou falar não. O Antônio tá caído, o Severo também. O que será que aconteceu? Calma o trigo. É, galera, aqui é a sala dos atores, ó. Sala de estar do elenco, entendeu? E aí, quando a gente entra aqui, a gente tem que encontrar o elenco. Mas o elenco, assim, grande parte do elenco tá no estúdio gravando. Mas aqui eu encontro um amigo, um grande ator. Eu estou falando de Leonardo Franco. Tudo bem, irmão? Tudo bom, querido? Graças a Deus. Primeiro dia hoje de gravação. É, o primeiro dia, maravilhoso, porque a gente, né, conhece o personagem, a gente veste definitivamente o personagem. A gente tem toda uma fase de estudo do texto, né, workshops que participamos juntos. Mas quando você veste, entra no cenário e tem esse calor dos companheiros, a coisa muda. Mélcio e Bem-vindo Siqueira são primos de uma novela, né? Ivan Zé teve, ó, deu-lhe uma dirigida neles. Nós estamos falando de Bela Aventura. Sim! O personagem de Camila é Carmona. Carmona. Que é uma mulher justa, que sabe. Ela é a única... Personalidade, né? Muito forte. Ela é a única, realmente, que poderia gerar aquele... Mandar naquele reino. Porque o irmão é um pouco... Não é duvidoso, ele é um pouco fraco, né? Como o meu pai, o rei. Mas ela acaba... Cadu Moliterno. E o meu irmão é o Bernardo Velasco. Você não segue os costumes. Por que você tem que tornar tudo tão difícil? É você que não aceita as regras de sucessão da coroa. Atenção. Gravando. Vai, ele tá no ar. Eu faço o Henrico. Eu sou filho do Toniel. As minhas duas irmãs... As minhas duas irmãs são a Carmona... E a Elisabeta... Deixa lá. E a Elisabeta... Elisabeta é a Brioli. É a Biroli. E a Carmona é a Camila Rodrigues. Duas excelentes atrizes. O Cadu, faz o meu pai. Cadu Moliterno. Excelente ator. Tô cercado por uma galera muito boa. O Bartolion, que é um dos melhores amigos. O confidente do Henrico. É o Paulo Gorgulho. A Mulha é uma implicante. E certamente aquele banho de esterco não me ajudou a aproximar vocês dois. Eu faço a Elisabeta, que é uma fofa, né, Eri? Uma gracinha de menina do bem, sabe? Incoopitível. Apaixonada, romântica. Primeira novela no Record também. Só coisa boa, primeira. Primeira também. Minha primeira também. Só do bem. Só energia boa. Feliz? Super feliz. Que o senhor dos senhores ilumine aquele que governará todos os reinos. Ô, tudo bem? Eu vou te dar um presente. Vou deixar você ficar olhando pra um ator. Ator. Ator de verdade? Talentoso? Do ramo? Bater um papo com esse ator que você, com certeza, gosta e principalmente respeita muito o trabalho dele. Sabe o que eu tô falando? Vou te dar uma dica. Desse tamanho. Do tamanho do talento. Tô falando do Paulo. Paulo Gorgulho! Gorgulho! Que prazer! Isso é muito querido, muito querido. Que prazer, rapaz. Prazer todo meu, é. Prazer estar fazendo a minha primeira novela aqui na Record, Bela Aventura. Que legal. E estar com você. Fico feliz que você esteja aqui. Que você venha se juntar a nós. A casa é ótima. Tô há 13 anos aqui. É ótimo. A gente vai se dar bem. E instiga a gente a batalhar cada vez mais. É muito legal. É a sua obrigação, triunfar sobre o Daniel e assumir o trono. Severo. Esse papo aqui é super legal. O diretor, Ivan Zetel, dando dica do que ele vai fazer na cena. Depois eu vou pra grua. Atrás, depois eu vou pra um treble. Você, Carlos Eduardo, meu amigo Cadu, com esses anos todos de profissão, esperava ter tanto texto? Não, não. Pelo amor de Deus. Inclusive, eu queria te dar um pouco. Não, não. Eu tô legal. Você tá legal? Eu te admiro. Porque eu sei que chegaram 60 capítulos lá em casa, eu consegui ler 25, né? E decorar do 20 pra baixo. Já é alguma coisa. Muita coisa. Muita coisa. Não, gente, só um segundo. Porque vocês não têm noção de como o rei Otoniel fala. Fala mesmo. Fala muito. Tem muita coisa pra decorar, né, Carlos? É, e os personagens vêm pro trono, conversar com ele. Todo mundo quer levar um papo com o rei. Vem conversar. É. Eu pergunto. Eu pergunto. A emocionante e perigosa em Bela Aventura está só começando. Bela Aventura, a nova novela das 7 e meia da noite, da Record TV.